Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma vez o programa Tendências, me chamo Al, hoje dia 28 de junho, uma sexta-feira. Vou colocar a minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov. Ibov chegou em uma região importante, tá? Pelo gráfico diário. Se eu traçar uma retração de toda essa pernada de queda, ele está exatamente nos 50%. Ainda é cedo para afirmar que a partir desse ponto ele inicia um movimento de correção, tá? Mas é um ponto importante aí para ser acompanhado. Pelo gráfico de 120 minutos, né? O tempo gráfico menor. Ele ainda segue uma movimentação de topo e fundos ascendentes no curto prazo. Então, ainda difícil afirmar que a partir desse ponto o Ibovespa inicia a movimentação de queda, tá? Ele deixou um pavio aqui na região do 123, 250. Tem uma linha verde aqui também. Então, monitora essa linha verde como uma região de suporte. Se por um acaso ele voltar para testar, vem para testar topo novamente, não faz novo topo e vem perdendo essa região, aí sim eu já vejo um primeiro indício, né? De uma possibilidade de correção, onde o próximo alvo seria o 121,700. E se perder esses 121,700, podendo voltar a testar fundos novamente, tá? E aí seria aquele teste de fundo que a gente comentou pelo gráfico diário. Então, ponto importante. Mas ainda eu entendo, olhando o gráfico de duas horas, que ele tem este ponto aí na casa dos 123,300. Vejo que é um ponto que, se ele não perder, ainda pode fazer mais um teste aí próximo desse 124,500, que é o topinho que ele está deixando aí no momento, tá? Mas, de qualquer forma, é um ponto aí bem difícil, um ponto de resistência. Então, cuidado aí para quem está nas compras, né? Pode ser um ponto onde ele comece, sim, a fazer um movimento de correção no curto prazo, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do dólar, WD Offput. O dólar que, no momento aí, está mega forte, né? Está rompendo todas as resistências ali, rompeu as 610, rompeu a região dos 5.500, né? Região de 5,50, tem um próximo alvo ali próximo de 650, tá, pessoal? Então, 5,65 ali. Vem na movimentação de topos e fundos ascendentes. Hoje, fez uma baita de uma vela de alta ali, né? De força ali, fechou praticamente na máxima, no gráfico de duas horas, nas primeiras duas horas do dia. Vamos lá, segue fazendo topos e fundos ascendentes. Então, a ideia do dólar ainda é algo parecido com isso. Se, por um acaso, o dólar vem para desenhar um topo, não faz no topo, corrige e começa a deixar um fundo mais baixo que o anterior, aí sim eu começo a ver uma possibilidade de correção. Então, está certo que eu não entendo, né? Que se ele fizer isso, eu entendo que ele não tende a não despencar, tá? Eu acho que ele não volta forte. A região, inclusive, que ele rompeu aqui dos 5,50, passa a ser um ponto de atenção quando ele voltar para testar, ok? Então, o 5,50 ali passa a ser um ponto de suporte pelo gráfico diário, né? Voltando para testar um ponto que ele pode formar um pivot e mandar para cima. Está esticado, mas é para cima, tá? Está permanecendo na sua movimentação de alta, para quem está comprado. 5,65 ali, 5,65, até 5,70 eu vejo ali pontos onde o dólar pode ir lá para testar, tá ok? Então, seria essa região aí, né? Que ele deixou lá em março de 23, tá ok? Então, o dólar ainda para cima, vamos ver se vai ter força para dar continuidade aí nos próximos dias. Vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, Petro e 4. Bem, Petrobras segue o seu movimento de repique, aí eu chamo a atenção, principalmente, se alguém estiver aí na venda, né? Porque Petrobras passa a ficar acima desses 37,80. Ainda está na região ali de resistência, tá? Mas, sim, pessoal, tomar cuidado. Se Petrobras continuar subindo ali, muita atenção. Ele tem esse gap para fechar, tá? Mas ele passa para cima desse topo anterior. Inclusive, eu já começo até a considerar, quando Petrobras corrige, se formar um pivô, ele pode retomar para cima novamente, tá? Então, muito cuidado aí para quem está na venda. Eu entendo que Petrobras já voltou mais do que deveria, inclusive, estar passando para cima daquela região que ele acabou sentindo ali no dia 3 de junho, né? A gente estava de olho ali, ele bateu cabeça, mandou para baixo, mas não deu continuidade na movimentação de queda, tá? Então, muita atenção ali, Petrobras podendo retomar, inclusive, para testar lá a região de topos anteriores aí mais para frente, tá? E o gráfico de Vale 3. Vamos lá. Vale 3. Gosto bastante de Vale, tá? Estou gostando da movimentação. A gente tem chamado a atenção de Vale já há alguns dias e ele está rompendo aquela região que nós comentamos, tá? Começa a ver a possibilidade de Vale retornar lá para a faixa dos 66. Gosto bastante. Acho que tem uma boa relação isso com o retorno. Está dando já uma esticadinha aí no dia de hoje, né? Então, pode ser que ele ainda corrija no curto prazo justamente para testar esse 61,50 e formar um pivô. Mas eu gosto. Eu acho que Vale aí está dando uma oportunidade em região de fundos anteriores pelo semanal. A ideia que quando eu vejo semanal de Vale é que ele volte para testar novamente os 66,50 e se rompido, quem sabe, indo lá para testar a região dos 74, 74,50, tá? Então, é isso que eu vejo aí para Vale. Vamos ver se ela dá continuidade aí nos próximos dias, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Desejo para todo mundo um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aí com mais um programa Tendências Fico, tá ok? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.